E Minas Gerais está dividida entre o Carnaval da Tranquilidade e o da Folia. Aqui em Belo Horizonte, além dos blocos caricatos, escolas, blocos de rua, a gente também tem um palco oficial do Carnaval e é pra lá que a gente vai com a repórter Laura Schaber. Laura, conta pra gente o que que tá rolando por aí agora. Boa noite. Ei, Aline, o clima aqui na Praça da Estação tá uma delícia, viu? Quem anima agora, galera, é a cantora Manu Dias, que faz parte do bloco Volta Belchior. E olha, a festa começou por aqui às quatro da tarde com o DJ Ed Alves, que já teve também samba da Roda da Saia e o Pai do Maguá. E a festa continua, vai até às dez da noite com outras atrações. Hoje é o último dia da programação aqui no palco oficial do Carnaval de BH. Então ainda dá tempo de correr aqui e aproveitar um pouquinho. Se anima, Aline. Vontade é o que não falta. Tchau.